Biologicamente falando. Esse aqui é o escorpião imperador e ele é magnífico. Que bicho incrível, cara. Ele é todo preto e olha o tamanho dele na mão da pessoa. Começamos por aí. Ele é nativo de florestas úmidas tropicais como essa aqui e das savanas da África Ocidental. Bem diversificado. Ele é um dos maiores escorpiões do mundo. Ele pode atingir 20 centímetros de comprimento. E, gente, se comparar com outros escorpiões, isso é muita coisa. Compara com o nosso, que é o escorpião amarelo. Ele deve atingir uns 5, 6 centímetros, eu acho. Inclusive, é um dos mais perigosos e tá aqui na gente. O veneno desse animalzinho aqui, animalzinho 20 centímetros, é muito pouco tóxico. Tipo, é quase nada. Inclusive, tem gente que cria ele como bicho de estimação. Agora fica a minha pergunta. Teriam ou não teriam o escorpião imperador como pet? Caso queiram saber a minha opinião, cara, eu teria. Nossa, eu teria e muito. Esse caderninho aqui é do The News. Inclusive, você pode ganhar ele de graça. Você também pode ganhar canecas, cafeteira, tem mochila, tem adesivo. Gente, tem muita coisa. Eu vivo mostrando minhas canecas lá nos stories. Mas, enfim. Eu fiz uma live que vocês me deram muitas ideias de vídeo. Isso aqui é tudo bicho. E aqui é mais filmes que vocês querem que eu faça espécie e tudo mais. E aí fica a minha indicação. Tem um link na minha bio que é do The News. É só você entrar, colocar seu e-mail e começar a receber o jornalzinho mais amado desse país.